Aleluia! 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 O Senhor seja convosco! Ele está no meio do nosso! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória ao nosso Senhor! Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco! Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o ar Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente Por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoar-lhes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem os não perdoar-lhes, eles lhe serão retidos Tomé, chamado Dídimo, que eram dos doze Não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes Se eu não vir, não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado Não acreditarei Oito dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco! Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos Estende a tua mão e coloca no meu lado E não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus me disse Acreditaste-se porque me viste? Bem-venturados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos Que não são escritos neste livro Mas estes foram escritos Para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus E para que crendo tenhais a vida em seu nome Palavra da Salvação Glória a Deus! Bom Senhor! A gente não sabe se é frio, a gente não sabe se é calor Porque está fechado o tempo Mas o que quer dizer com isso? Que a gente precisa se esforçar um pouquinho Quando está quente A gente não consegue concentrar bem Porque o calor não deixa Quando está frio, não dá porque está fazendo frio demais A gente nunca sabe Ou seja, todo jeito a gente tem que fazer esse esforço Nós estamos nesse tempo forte da nossa fé Que é a Páscoa Às vezes temos essa sensação de que o momento maior é a quaresma Mas não é Para entender bem, a gente vai ajudar um pouco O que é mais importante? O dia do casamento ou o noivado? O que é mais válido? O casamento ou o noivado? O casamento O noivado é só a preparação A quaresma é a preparação Mas o dia maior A celebração mais forte da nossa fé É a Páscoa Não é a quaresma Até o mandamento da igreja diz isso Confessar-se ao menos uma vez por ano Pela Páscoa Nós fazemos pela quaresma Tudo bem que a forma de se preparar tem Mas esse é o momento maior da nossa fé Jesus ressuscitou E nesses domingos agora A liturgia sempre vai tratar desse tema tão importante Jesus ressuscitou Ressuscitou verdadeiramente? O próprio São Paulo Usa essa expressão Se ressuscitou Então chegou a salvação para a humanidade Mas se não ressuscitou Nós somos os mais dignos de compaixão Os mais tonos Somos os mais bobos Nossos atos não tem valores É preciso reconhecer isso Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ou não ressuscitou Porque alguns disseram Que São Pedro Os discípulos Estavam meio surtados E começaram a ver coisas Outros disseram Que os discípulos pagaram E Todo mundo começou a confirmar Porque estavam recebendo essa notícia Então É preciso reconhecer Ressuscitou Ou não E as leituras Elas trazem isso de forma muito clara Para a gente Essas provas Então a primeira coisa Jesus apareceu A várias pessoas Se aparecer a um Que a gente vai dizer É dá para desconfiar Não dá? Fulano está meio surtado Me surtado Fala assim Luciano chegou com a ideia De que viu Jesus ressuscitar Luciano? É doido Não precisa acreditar não Mas apareceu várias pessoas Não, eu estava na hora Regina diz Eu vi Ressuscitou mesmo Aí o Anderson diz Eu vi Alessandro diz Eu vi Aí o Anderson Está ficando sério Verdade Ressuscitou Aí o enxergão diz Não Foi um surto em grupo Surto em grupo Agora Como vamos sair desse surto em grupo? Apareceu Apareceu a várias pessoas Está muito fato Fato histórico E apareceu em vários momentos Não foi só um grupo Só não tem surto Apareceu um grupo Depois apareceu outro grupo Depois apareceu outro grupo Depois apareceu outro grupo E apareceu outro grupo Aí Uma dessas aparições Não estava Santo Tomé E que Santo Tomé diz Santo Tomé representa bem A gente que é goiânia Se eu não vir Se eu não tocar Não acreditarei Não acreditarei O que acontece agora? Santo Tomé chega Jesus aparece Pode tocar Tomé E Tomé tocou Quem é então? Carne Que não é um espírito não É verdadeiro É carne mesmo Ressuscitou verdadeiramente Não é um espírito Apareceu várias pessoas Apareceu em vários momentos Foi tocada Foi tocada E eu venho Próximo domingo Vamos escutar esse evangelho Evangelho domingo Terceiro Jesus comeu Jesus comeu Chegou à beira da paga Fala para os discípulos E pescar E quando estavam pescando Jesus na beira da paga Começou a fazer um assado É Páscoa Vamos fazer um assado Pegou os peixes E Jesus fez o que? Comeu Morto come Morto não come E Jesus comeu Queria partilhar isso com vocês? Não queria demorar muito Mas queria partilhar isso Foi um fato nosso seminário Quando a gente estava estudando Tu tem as grades Depois vem as provas E chegou finados Aí tem prova O padre disse Alguns vão para o cemitério Eu quero ficar Você vai para o cemitério É o cemitério Eu fiquei escalado Com a nossa turma Para o cemitério No Morumbi Chamado Getsemane Que é bem ali no centro de São Paulo Vamos na nossa turma Mas eu aproveitei Levei algumas coisas Para poder estudar Porque tinha prova Ah não Tinha que estudar E ficar aqui no cemitério Mas impressionante Quando chega nesse cemitério Tem muitos japoneses E nesse cemitério Eles colocam Então comida para os mortos Muita comida Aí tem arroz Sushi Tem peixe Tem banana Tem maçã Tem como é só um cachorro Morto não come não Morto não come Mas era essas ideias que eles tinham Morto não come Jesus fez o que? Comeu Mas era impressionante Quando a gente estava nesse cemitério Não vou não Não vamos Vai Mas quando chegava aí Pecado Vocês não contam para ninguém Viu? Ela com uma fofoca Aí a gente chegava Vocês são padres? Não Vocês são o que? Segunarismo Mas você não já sabe rezar? Sabe? Está com a minha água penta aqui Preparado Com o meu equipamento Vocês estão só rezando Para a gente? Reza A rezar Chegamos Aqui a água penta É um tubo Rezamos salve a rainha Teve uma oração Das exércidas para eles No túmulo A bênção do túmulo Aí uma senhorazinha falou Olha Ninguém nunca tinha rezado Aqui com o meu esposo Uma bênção Ter rezado para ele Toma um dinheirinho Vocês estão mal lanche? Alguém vai ter que eu rezar? Aí no próximo ano Ele falou assim Quem quer ir para o cemitério? Sou o primeiro Vamos lá Porque ela tem Rezar Mas não Vocês não fiquem com isso E saem contar no pecado não Viu? Vamos rezar É brincadeira do padre Nossas coisas de seminário A gente rezou até com mais fé Agora para frente Tem mais fé Bem Morto come Não Jesus comeu um assado Quando disse É fato histórico Aconteceu Apareceu várias pessoas Apareceu em vários momentos Jesus foi tocado E Jesus Comeu Ressuscitou verdadeiramente Por que isso é importante? Irmãos Tudo que nós fazemos Missa Texto Oração pessoal Renuncia ao pecado É válido Que como Jesus ressuscitou Também nós vamos ressuscitar E essas coisas vão passar Essa é a nossa esperança Confiamos em Deus Na vida eterna Que vamos chegar à glória dos céus Jesus ressuscitou Por isso agora não tem sentido Nesses dias Com essa notícia da ressurreição As penitências Agora é para comer carne assada Chamar o papo aí Um bom vinho Um bom refrigerante Tá? Vocês podem agora descansar É porque é páscoa Não é penitência Não fazer jejum no sexta-feira Não Agora vamos celebrar Jesus ressuscitado Chegou a salvação A todos Primeira coisa então Jesus ressuscitou Está claro? Ressuscitou Verdadeiramente Agora as leituras Elas vão pegar dois caminhos Dois caminhos Primeiro caminho Surgimento da igreja Olhem só a primeira leitura Os cristãos Colocavam tudo Em comum Atos dos apóstolos Como se comportavam Os primeiros cristãos Colocavam tudo Em comum Até o dinheiro Uns vendiam as suas coisas E colocavam aquelas coisas Ao serviço da comunidade Quem precisasse Primeiro usava Não tinha um dono Não tinha um dono Não tinha espertinhos Hoje é até perigoso A gente colocar tudo em comum É até perigoso Mas vida de que igreja Como se comportavam Os primeiros cristãos Nós chegamos do evangelho A mesma atitude Os discípulos estão reunidos É uma comunidade E chega Jesus A paz esteja convosco A paz esteja convosco A paz esteja convosco Três vezes A paz esteja convosco E a atitude de Santo Tomé Se eu não ver Se eu não tocar Não acreditarei Mas da incredulidade Veio a melhor profissão de fé Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus E essa também é a atitude nossa De comunidade hoje Na Santa Missa Quantas vezes nós falamos na missa A paz esteja convosco O Senhor esteja convosco A paz esteja convosco A paz esteja convosco E Jesus se faz presente Em nosso meio Na Eucaristia Na consagração Entra a nossa casa Entra a nossa vida Eles não têm sentido Têm um medo Estavam com medo Com as portas fechadas Não tem medo Não precisa ter medo Onde Cristo está Cristo se faz presente Na nossa comunidade Na nossa vida Ele vem a nós E vem a atitude De Santo Tomé Tocar Nós fazemos isso Na Eucaristia Um recebe na mão Outro recebe na boca Mas está tocando E nós fazemos muito mais Do que Tomé Nós comemos Recebemos dentro de nós A Eucaristia Mas Santo Tomé Depois de tocar em Jesus Professou uma fé Meu Senhor E meu Deus bonito Mas quantos de nós Que acabamos de tocar em Cristo Um volta Já sai conversando Tudo bem Não Dá-se a mesma atitude Que Santo Tomé Depois de comandar Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor Está tocando o próprio Deus Comendo o próprio Deus E deve ser um ato de fé Para a gente E a primeira coisa Então Que a liturgia Nos convida Hoje Senhor Aumenta Minha fé Aumenta Minha fé Porque como Santo Tomé Nós tocamos Cristo Meu Cante Recebemos dentro de nós E um pode dizer Meu Senhor E meu Deus O segundo caminho É a festa Da Divina Misericórdia Essa festa O Papa São João Paulo II Que instituiu E dentro da liturgia Está bem evidente Isso A festa da Misericórdia Dois caminhos Aqui Olhe por favor O Salmo Refano Que está escrito Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom Eterna é a sua Misericórdia Esse é o primeiro caminho E dentro dele As duas coisas Primeira coisa Deus é muito bom Não nos trata Como merecem Ou em proporção As nossas culpas Essa é a nossa sorte Deus é muito bom Sempre perdoa E a gente sempre pode Recomeçar Nós estamos sob o julgo Da misericórdia Sob o julgo Do amor de Deus Deus é muito bom Esse é a nossa Então o próprio Salmo diz Agradeça Quer dizer Dá graças Porque Deus é bom Deus é como os homens Não tem vingança Não tem ressentimento Não tem rancor Deus só sabe amar Deus é bom Então agradecer por isso Eterna é sua misericórdia Ou seja Não tem limites Aqui as crianças Sabe o que o padre está dizendo A mãe tem paciência Tem paciência Mas tem paciência Mas tem um dia Que a mãe chega na gente E fala assim A paciência chegou ao limite Dá uma babada Qual a mãe Que já disse isso A paciência chegou ao limite Ah mas eu não aguentei Estourei Foi indo Foi tendo paciência Eu tenho muita paciência Mas foi indo Estourei E a paciência Chegou ao limite Ou vocês nunca tiveram Esse problema em casa Com certeza Ninguém nunca teve Todo mundo aqui é muito paciente Não tem limite Paciência Tudo tem um limite A gente gosta de dizer isso Tudo tem um limite Graças a Deus Deus não é assim Como a nossa mãe De vez em quando Eterna é a sua Deus não tem limite No amor Deus não tem limite Na paciência É sempre paciente Sempre misericordioso E o que quer dizer isso? Que Deus sempre perdoa E a gente sempre pode recomeçar A gente sempre pode rever A nossa vida Nunca é tarde A gente sempre pode rever Isso que a gente tem Então é uma graça Que a gente tem Isso Eterna é a sua misericórdia Vamos dizer assim Que Deus vai perdoar Dez pecados Dez pecados A mãe gosta de dizer isso Meu filho Estou juntando Estou juntando Só que eu te pegar Eu desconto Está bem que as mães Nunca falaram isso Em casa Deus não tem isso Dez pecados Quinze pecados Vinte pecados Eterna é a sua Misericórdia Sem limites Deus é muito bom Dá graças ao Senhor Dá graças ao Senhor Por que? Deus é bom E a sua misericórdia É sempre Sempre perdoa Agora vamos para o Evangelho Segundo caminho Olha por favor No versículo 22 No Evangelho O que está escrito aí Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem perdoar Perdoar-lhes os pecados Serão Aqueles a quem não perdoar Serão Então disse assim Ah, eu não confesso com os padres Porque Padre é do agente Comedor de arroz e feijão Você não sabia isso? O padre come arroz, feijão E agora abóbora Quem está abóbora? Vocês sabem, né? A abóbora batidinha Que é verdinha Abóbora amarelinha Cabotear E abóbora Purei de abóbora Tudo de abóbora dá certo E doce de abóbora e sobremesa Não dá abóbora Se você Sopa dourada Abóbora Claro que é igual Agora olhem por favor O que está escrito aí? Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem perdoar-lhes os pecados Serão Jesus disse assim Você é padre Você é mais santo Melhor do que os outros Então você vai sair Perdoar os pecados Disse isso? Não Disse simplesmente Recebei o Espírito Santo Quer dizer O poder de perdoar os pecados É confiado Ao sacerdote Quem perdoa É Deus O sacerdote É um instrumento do perdão E quer dizer Pecado confessado Pecado perdoado É fato Você confessa direto com Deus Pode ser perdoado? Pode Porque Deus é bom Deus não tem limite Com o perdão Mas não tem garantia Não tem garantia Agora um que se confessa Tem o que? Garantia É perdoado Aqueles a quem perdoar-lhes os pecados Serão? Não diz Pode ser perdoado É perdoado É garantido o perdão dos pecados E a confissão O que ela faz? Ela traz para a gente A paz São os dois momentos Fazer a experiência De tocar Cristo Está a presença de Cristo O que Cristo traz? A paz esteja Convosto Por isso diz que Andando nas mãos de Deus Que fácil é a vida A vida fica boa A gente não pode ficar complicando A vida fica fácil Na fidelidade No matrimônio Fidelidade ao sacerdócio Fidelidade na fé A vida fica fácil Fica boa Andando no caminho da fé Na presença de Deus A vida fica fácil E o segundo caminho Fazendo a experiência Da misericórdia Também nós fazemos a experiência Da paz Em nossa vida A paz esteja Convosto Vocês vão lá perdoar O que vai acontecer A paz esteja Convosto Por isso eu queria contar Um testemunho Que serviu para o padre E serve para a comunidade Terminada a missa Quarta missa Domingo à noite Uma canseira Aí lá vem Uma senhorazinha Falando até de minha confissão Estou passando por problemas Droga Tantas horas Ela vem só a hora da noite Vou atender Eu pensei Vou atender Mas assim Vou ficar caladinho Deixar só ela falar Porque as mulheres Quando começam a falar Tem que desligar a bateria Aí eu falei Vou ficar caladinho Não vou puxar assunto Nem vou responder nada Vou só dar absorção Aí as mulheres A mulher sempre assim Se eu não contar Quase vou contar uma história Eu não quero entender não Nome do pecado De vez E casca daqui O padre não está interessado Não nessa história toda Não Basta o nome do pecado Tá bom Cheguei e sentei Aí ela começou Estou falando Eu vou ficar caladinho Passava Arrependeu A paz A paz esteja convosco O que que ela tinha Um coração aberto a Deus Um coração cumprido Fez a experiência da misericórdia Encontrou a resposta Que ela estava Tanto precisando Deus usou o padre Na preguiça Eu não falei isso pra ela Olha o pecado do padre Mas Deus usou Ela disse Seus conselhos foram tão bons Aquelas palavras que me ajudaram Falei nada Quem falou gente Foi Deus Porque aí a gente encontra Na misericórdia As respostas Que a gente tanto precisa Principalmente o que A paz Agora exemplo Bem prático Mutirão de confissão Um chega bem tremendo E aí sim Aí depois sai A paz chegou O que que estava inquietando a gente Estava dividindo Segregando a pessoa O recado Aquela situação da vida Estava acabando com a gente E o perdão o que faz Ele une Faz a pessoa una Pega aqueles pedaços Aqueles capos Que a gente estava E junta E a pessoa sai dali Única Unida A unidade do ser E encontra a paz Isso faz a misericórdia De Deus pra gente A paz esteja conosco Bela é a misericórdia De Deus Em nossas vidas Irmãos E agradecer Porque Deus É bom Eterno É a sua Misericórdia Em nossa vida Então as duas coisas Hoje pra nossa sabedoria Canta missa Hoje até nós cantamos Isso na Na ação de graças Na missa da manhã Achei bonito Não foi o que falei não Ele cantou por conta Mas cantou Essa oração dela Da divina misericórdia Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Então são as duas coisas Que eu queria deixar bem concreto Pra gente levar Pra nossa vida Primeiro Primeiro A atitude de Santo Tomé Meu Senhor E meu Deus Aumenta a minha Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Amém Creio em Deus Para todo o poder